Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à última semana do nosso mesociclo de treinamento para o nosso aluno iniciante, que treina três vezes por semana, e a estratégia que a gente adotou foi a estratégia full body. Portanto, chegamos na quarta semana de treinamento do nosso aluno. Então, vamos recapitular algumas coisas importantes, vamos dar sequência aqui na nossa programação e no próximo vídeo eu vou fazer um geralzão, olhando para trás, olhando para tudo que a gente prescreveu para que a gente possa, então, sanar todas essas dúvidas aí, certo? Bom, agora o seguinte, né? Muito importante falar que o aluno partindo para a quarta semana, levando em consideração o que nós programamos previamente, de uma sobrecarga com base no número de séries por grupamento muscular ao longo das semanas, ao longo dos ciclos. Nesse caso aqui, os microciclos de uma semana. Beleza! Nesse sentido, então, aqui nós vamos agora para 14 séries por grupamento muscular na segunda, na quarta e na sexta-feira, completando a nossa semana. Veja que eu não mexi nos exercícios, eu já quero falar sobre eles logo de imediato, porque é o seguinte, o aluno vai fazer a décima, décima primeira e décima segunda sessão de treinamento. Então, pode ser que tenha algum aluno, ah, professor, professora, de novo esses exercícios, isso, aquilo, né? A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais ficando chateadas muito cedo. Então, você tem que também ter algumas estratégias para isso. Você pode, eventualmente, mudar algum exercício aqui, mas sempre explicando para o aluno que a repetição, a insistência é que vai fazer o aluno progredir. Então, se você vê que o aluno já tem uma certa condição em um ou outro exercício, você pode mudá-lo. Por exemplo, supino reto com barra, você pode colocar um supino inclinado com barra, vai mudar a angulação do exercício. Você pode colocar um supino reto com halteres, se você quiser. Posso colocar uma remada baixa nessa semana. Enfim, você pode escolher um ou outro exercício, até nas semanas anteriores também. Nas semanas anteriores, você pode pegar um exercício, um grupo muscular e mudar. Então, você pode pegar a quarta-feira da semana passada e fazer uma remada baixa. Tudo bem, tranquilo, porque você não vai mudar o treino todo. Você vai mudar um ou outro, né? Você vai dar um docinho diferente. Você vai dar um docinho da caixa de bombom diferente. É só isso que vai fazer. Agora, se você mudar todas as sessões treino a treino, aí já fica complicado. Aí eu já não sugiro, porque o aluno não dá sequência. Então, nessa quarta semana, você já pode ir observando. Se algum ou outro exercício o aluno se sente já mais confortável, você pode modificar. Aqui no leg press, você pode trocar por um agachamento e assim por diante. Eu acho que você já entendeu a ideia. Nesse sentido, então, agora a gente vai partir para 14 séries por grupamento muscular e a gente vai entrar naquela mesma problemática de quando era 10 séries. Porque 14 não é divisível por 3, né? Então, a gente vai ter aí diferença no número de séries entre os exercícios ao longo da semana. Então, se eu preciso completar 14 séries por grupamento muscular, o supino reto, o puxador e o leg press vai ter treinos com 5 séries, vai ter treinos com 4 séries. Isso se você quiser equilibrar, certo? A sessão de treino em termos de tempo na segunda, na quarta e na sexta-feira. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui no supino 5 séries na segunda-feira. Aqui na quarta-feira eu vou deixar 5 séries. E na sexta-feira eu vou deixar 4 séries. Tudo bem? Fechou? Temos 14 séries. O puxador, eu não vou fazer 5 séries aqui, ó. Eu vou fazer 5 séries na quarta e na sexta-feira. Tá certo? Então, até aqui, ó. Presta bem atenção. Até aqui, temos 9 séries na sessão da segunda, 10 séries na sessão da quarta e 9 séries na sessão da sexta-feira. Tudo bem. Não tem, assim, algo gritante, né? De diferença. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer também a mesma coisa com o leg press. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. 5 séries aqui, 4 séries aqui, 5 séries aqui. Agora eu equilibrei. Tá vendo? Ó, 14 séries até o leg press. Fechou? Pra cada treino, pra cada dia. E cada musculatura, pelo menos exercícios multiarticulares, temos 14 séries. Então, bateu. Tudo bem até aqui, né? A questão vai ser os exercícios monoarticulares, né? Os isolados. Porque nós estamos levando em consideração que tá sendo treinado parcialmente quando eu faço supino, puxador e leg press. Quando o aluno faz exercícios, né? Então, olha só. Se são 14 séries, veja o seguinte, tá? Se são 14 séries, 7 eu já posso contar pra tríceps, pra bíceps, pra deltoide e também para a cadeira flexora. 7 eu já posso contar. Por que que não são 14? 14 dividido por 2, tenho 7. E eu preciso fazer mais 7 séries. Então, agora, eu posso aumentar uma série nesses exercícios que até então, nas semanas anteriores, eu não tinha aumentado. Eu, como professor, não tinha aumentado. Então, aqui, ó, a extensão de cotovelo polia não vai ser mais 2, 2, 2. Em algum treino, eu tenho que colocar 3 séries. Tudo bem? Vou colocar aqui na segunda-feira, 3 séries. Faltam ainda mais 4 séries, porque 7 já veio do supino, né? 7 já veio das 14 do supino. Então, 7, 10. Faltam 4 pra bater 14. Vou colocar mais 2 aqui e vou colocar mais 2 aqui. Fechou? Fechou. Só porque veja que a minha segunda-feira tá com uma sériezinha a mais do que quarta e sexta-feira. Eu vou fazer isso com o bíceps barra, mas agora eu vou jogar ali pra quarta-feira. Aqui, então, vai ser 2. Aqui vai ser 3. E aqui vai ser 2. Fechou? Fechou. Joguei uma sériezinha pra quarta pra dar uma equilibrada. Mas a minha sexta-feira ainda, né, tá com menos séries do que nos outros dias. Tudo bem. Não tem problema. Eu faço isso com o desenvolvimento com o teres, ó. Aí eu coloco lá com 3 séries na sexta-feira. Mas é o seguinte, é uma opção minha. Eu posso colocar 3 séries na segunda de desenvolvimento ao invés da extensão de cotovelo. Tanto faz. Eu apenas estou utilizando uma estratégia didática. Então, tá equilibradinho, né? Se eu olhar aqui, tá equilibradinho. Tá tudo certo. O que vai pegar é a cadeira flexora e o que vai pegar também é a panturrilha sentada. Porque a panturrilha sentada também tem que fazer essa estratégia aqui de cima, ó. 5, 5, 4. Então, eu vou fazer isso. Tá certo? Vou fazer isso. Primeiro que a panturrilha, ó. 5, 5, 4. Vou deixar a sexta, né? Pressupondo aí que o aluno tende a dar aquela matada na sexta-feira. Eu vou deixar, então, a sexta com menos séries. Então, se na cadeira flexora eu já tenho 7 séries treinados, entre aspas, né? Pelo leg press, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com o tríceps, com o bíceps e com o deltoide. Eu tenho que fazer um 3, 2, 2. Só que aqui eu já tenho 5, 5, 4, ó. Então, se eu quiser dar uma equilibradinha, eu faço isso aqui, ó. 2, 2, 3. Eu dou uma puxadinha lá pra sexta-feira. Vai acontecer de um treino ou outro ficar com uma série a mais ou uma série a menos. Tudo bem. É uma série só. Não tem problema nenhum. Agora, tome cuidado. A mesma coisa que eu falei pra você lá com 10 séries, né? De você trazer tudo pra um dia só. Tudo pra sexta, tudo pra quarta ou tudo pra segunda. Porque eu poderia fazer isso, né? 5, 5, 5. Aqui, 3, 3, 3, 3, 5. Poderia fazer assim. E aqui, eu poderia fazer 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2, 4. Então, eu vou ter uma sessão bem menor. Caso o aluno tenha um dia na semana que ele tem menos tempo pra treinar, e isso também pode ser uma estratégia, tá vendo? Então, não existe errado. Porque pode ser, por exemplo, que o aluno tenha mais tempo na segunda. Vai chegar pra você, personal, segunda-feira eu tenho uma hora pra treinar, mas na quarta-feira eu tenho só meia hora. Na quarta-feira eu tenho menos tempo, tenho mais compromissos, tenho família, enfim. Então, você traz esse volume pra cá, né? Seja esperto. Traz esse volume pra cá, maior volume pra cá, e deixa essa sessão aqui com menos volume em número de séries na sessão pra que o aluno conclua pra que o aluno conclua em menos tempo, né? Simples de entender isso, beleza? Então, olha só. Vou trabalhar aqui, né? A questão do intervalo, levando em consideração aquelas recomendações que eu deixei pra você, como por exemplo, né? De 45 a 60 segundos. Aqui, eu já fortemente indico você trabalhar já os 45 segundos. Já indico fortemente. porque a sessão tá aumentando. Esse é um problema de quem treina três vezes por semana. Esse é um problema. Não tem como evitar isso. Porque se você quiser progredir, por exemplo, na próxima semana pra 16 séries ou pra 15 séries, né? 15 séries até fica mais fácil de você calcular porque daí vai dar 5 séries pra supino, 5 pra puxador. É o mesmo esquema de 12 porque 15 é divisível por 3. 12 também é. Então, já fica complicado porque vai ter exercícios com 5 séries em todos os treinos. Portanto, essa é uma limitação de quem treina três vezes por semana. Então, a gente tem que às vezes até fazer alguns milagres. Trabalhar o máximo que pode. Aí, o seguinte, né? Entra as técnicas de intensificação. Por isso que as técnicas de intensificação são importantes. Porque o seguinte, vai chegar um momento que você vai ter que progredir com esse aluno pra 21 séries que dá 7, 7, 7. Não, vou até ser mais bondoso. 18 séries. 6, 6, 6. De supino, de puxador, de leg press ou qualquer outro exercício que você queira modificar. E aí, como é que você vai fazer, personal? Vem as técnicas de intensificação. Rest pause, drop set, bis set, entre tantas outras. SST. Porque daí eu consigo pelo número de repetições, pelo tempo sob tensão, fazer com que o meu aluno ainda progrida, mesmo fazendo menos séries. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, aqui o supino, com quatro séries, eu posso transformar em rest pause, como a gente já discutiu, lembra? Posso transformar em 40 repetições em rest pause. isso vai reduzir bastante a sessão de treinamento, na metade, pelo menos. E vai intensificar o treinamento, fazendo com que o meu aluno progrida, apesar do número de séries não ter elevado tanto assim. Então, a periodização, ela é fundamental pra você, personal. Porque vai chegar um ponto que eu vou ter que progredir esse aluno pra mais séries, senão ele vai estagnar. E aí você vai fazer o quê? Vai ter que usar técnicas de intensificação. por isso que você precisa dominar métodos. Porque se eu não sei aplicar um drop set, e aí? O meu não vai ficar sempre fazendo cinco séries de dez, cinco séries de doze? E eu tô só trabalhando com você aqui séries múltiplas, repito. Porque eu já posso trabalhar outros métodos, pirâmide, eu posso fazer aqui, por exemplo, quatro séries de puxador, posso fazer a pirâmide truncada crescente. Primeira série doze, segunda série dez, terceira série oito, quarta série seis. Que nem nós discutimos lá pra avançados. Então, tenha essa abertura de mente, porque o número de séries pro grupamento muscular, apesar de ser uma variável muito importante pra hipertrofia e pra força, ela não pode engessar a tua periodização. Então, lembra o seguinte, com todo o poder vem uma fraqueza junto. Então, o poder do número de séries, a gente sabe hoje que é evidente. O número de séries pro grupamento muscular tem uma ligação direta com o aumento de massa muscular, só porque eu não posso ficar aumentando ao infinito e além. Não posso ficar aumentando o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Não dá, porque vai chegar ao momento, Como é que eu vou colocar 24 séries aqui? 8 séries de supino na segunda, 8 séries de supino na quarta? Não tem nem por onde, né? Então, eu vou ter que adaptar isso, usar as técnicas de intensificação pra fazer o meu aluno cumprir um volume de repetições adequadas para que haja progressão. É assim que a gente trabalha. Então, se você quiser o poder do número de séries pro grupamento muscular, saiba que com este poder vem uma fraqueza, que é justamente um engençamento. Se você ficar dependente somente do número de séries, você vai ficar fraco na periodização. Foi o que a gente discutiu lá pra avançados. Tudo bem? Então, pensa sobre isso. Intervalo, 45, 60 segundos. Aqui, é uma sugestão forte minha pra você já trabalhar essa questão da recuperação. Certo? Até pra sessão ficar mais enxuta. E aí o seguinte, você pode trabalhar já algumas técnicas de intensificação aqui já, né? Como o volume tá aumentando, porque olha só, da primeira pra quarta semana, o aluno aumentou cinco séries pro grupamento muscular. Percebeu isso? É mais de 40%. Então, eu preciso também tomar cuidado com isso. Porque olha só, eu posso trabalhar já estratégias de bisete. Seja nos exercícios multiarticulares, quando o número de séries for a mesma, nesse caso aqui, posso fazer uma série de supino e depois uma série de puxador, direto sem intervalo. Faz 10 no supino, 10 no puxador, descansa. Porque daí eu já trabalho uma série de um e trabalho outra série de outra. Então, eu consigo fazer com que a sessão de treino reduza técnicas de intensificação. Então, já é importante você raciocinar as técnicas de intensificação. E você aprendeu muitas aqui nesse curso, não é verdade? Muitas. Muitas técnicas de intensificação. Então, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa que você já aprendeu muita coisa aqui. Dá pra raciocinar esse treino? Ó, 5, 4, 9. Mais 5, 14, 17, 19, 21, 23, 28. Dá pra reduzir metade do tempo desse treino aqui com as técnicas de intensificação. Deixa esse desafio pra você. Ao invés de fazer séries convencionais, 10, 12, 14, 18, 20 repetições aqui nestes exercícios, trabalha com técnicas de intensificação. Vamos fazer um B7. Quando for aqui, por exemplo, esse treino de quarta-feira onde o supino e o puxador é 5, 5, faz B7. Quando você tiver, por exemplo, aqui, o bíceps e o tríceps igual, faz B7, agonista e antagonista, que nem o supino e o puxador, e aí você vai aprimorando, aperfeiçoando o treinamento do seu aluno. Beleza? Vamos lá. Questão de repetições em reserva, escala de repetições em reserva. Vou trabalhar aqui de 8 a 9, fazendo o aluno quase chegar até a falha. Não sugiro chegar a falha ainda, tá? Não sugiro. Deixa pra depois. Principalmente se você está com um volume mais alto de número de séries, aí você pode jogar uma falha. Tá certo? Que isso aqui vai dar uma a duas repetições em reserva. Na escala 8 a 9. Fechou? Fechou. E aí eu posso também organizar a questão das repetições, conforme a gente vem fazendo ao longo das semanas. Então, aí tem que tomar bastante cuidado. Como o volume de séries está aumentando, e se você trabalhar, por exemplo, vou colocar aqui, velocidade da ação muscular 3 segundos, manter aquilo que a gente está fazendo, de 3 segundos, e você trabalhar, por exemplo, 12 repetições, aí você vai ter uma sessão próxima de 1 hora. Se o aluno tem tempo, tudo bem. Se você também não se importa como personal vender a sua aula por 1 hora, por 1 hora e 15, tudo bem, é opção sua. E aí eu sugiro você vender a sua aula menos de 1 hora, tá? Justamente pra você trabalhar com essa margem de possibilidade de atrasos, enfim. Mas isso é uma opção tua, e isso você vai estudar no marketing, né? Beleza. Velocidade da ação muscular 3 segundos. Se você fizer 12, 14 repetições, você vai tornar as sessões muito longas. Então, dá pra fazer aquilo que eu te comentei. Lembra? Pega uma sessão, e traz todo esse aumento de volume pra uma sessão, e faz menos repetições. A outra sessão, que vai ficar com menos séries na sessão, você joga as repetições lá pra cima. Lembra que eu falei pra você, que pode ser que o aluno tenha aqui, na segunda-feira, 60 minutos pra treinar. Mas na quarta-feira, tem apenas 30 a 45 minutos. Então, o que você pode fazer? Como aqui o volume vai ser maior, porque você tem mais tempo, deixa as repetições menores. Por exemplo, 6, 7, 8 repetições. E aqui, como vai ser menos séries na sessão, tá? Na sessão, menos séries na sessão, você pode jogar lá pra 9, 10, 11 repetições. Então, você faz essa jogada, caso isso aconteça. Se não acontecer, se for tudo parelho, o que eu sugiro? Aí você trabalhar em repetições até 10, tá? Nesse caso aqui, até 10. Então, tu vai ter que te virar, personal. Vai ter que te virar. Por quê? Porque se você fizer 12, 14 repetições, 15 repetições, 20 repetições, não vai dar. 5 séries de 20 repetições, só que no supino, no primeiro dia, vai dar 100 repetições. Então, você também tem que saber, muito bem organizar isso, porque senão, vai virar qualquer coisa. E não é qualquer coisa, é periodização. Beleza? Fechou? Então, eu posso fazer aquelas estratégias também, de mudar o número de repetições, ao longo das sessões? Posso? Exemplo. Apenas um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Na segunda-feira, eu posso trabalhar 10 a 12, no máximo, tá? No máximo. Tentando ficar mais próximo do 10. Mas, eventualmente, posso jogar uma 12 repetições. Como, por exemplo, nesses exercícios aqui, que só tem duas séries. Porque duas séries de 12 é uma coisa. Cinco séries de 12 é outra coisa. Então, aqui eu posso jogar mais para o 10. E, eventualmente, aqui posso fazer uma série de 12. Na quarta-feira, você pode fazer de 8 a 10 repetições. E, na sexta-feira, apenas uma possibilidade, tá, personal? Sexta-feira, 6 a 8 repetições. Posso trabalhar de forma inversa também, né? Ou padronizar tudo. 10 repetições para tudo, tá? Aí, no próximo vídeo, a gente vai discutir sobre isso também. Levando em consideração aquele aumento que nós vamos discutindo aqui, né? 5 a 20%. Com qual parâmetro? Número de séries por grupamento muscular. Ao longo das semanas. Portanto, a gente veio da terceira semana. E, agora, fechamos a quarta semana de treinamento. Nesse sentido, então, personal, a gente fecha o nosso mesociclo. Só trabalhando aqui o ajuste do número de séries. Então, se você lembrar do vídeo que eu organizei com você. 9, 10, 12, 14. Lembra daquele vídeo? Alguns vídeos atrás? Você deve ter imaginado. Nossa, o vídeo vai durar 2, 3 minutos a aula. Porque é só fazer ali ajustezinho de série. Não é, né? Olha só, você viu que não é. Sem contar que no próximo vídeo, eu vou fazer uma retrospectiva de tudo isso aqui que a gente discutiu desde a primeira semana. E aí, dar ferramentas para você organizar o seu mesociclo de treino. Nesse caso aqui, foram 4 semanas. 4 ciclos de treino. Nosso ciclo de incorporação. Onde eu não mexi nos exercícios. Apesar de eu ter falado para você como sugestão mexer um ou outro exercício. Mas, no próximo vídeo, a gente vai discutir legal isso e encerrar o nosso mesociclo, a nossa periodização para iniciantes. Beleza? Então, estude. Entenda que a periodização é uma ciência e é uma expertise do profissional de educação física. Combinado? Te encontro no próximo vídeo. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço. Tchau.